Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Okai. O vídeo de hoje é um... é um FD? Esse é um debate, esse é um debate. De mangá. E o mangá da vez é um mangá da New Pop chamado Adolf. Na verdade, o título original é um recado para Adolf em português e em inglês, eu vou ver aqui, mas acho que é algo próximo a isso. Message to Adolf. Em japonês fica Adolf Nitsugu. Adolf Nitsugu. Esse mangá é o mangá do Tezuka, mais um Tezuka. Esse é o terceiro Tezuka que eu estou fazendo. Eu fiz o Dororo, o Leão Branco lá, o Kimba. E agora estou fazendo o Adolf. Esse mangá foi lançado em 1985. Na verdade, de 1983 até 1985. Então, dois anos de publicação. Mas bem no finzinho de 83, então é mais o ano de 84 em si. Até o começo, até maio, maio é meio 5. Então, até quase meados do ano de 85. Ou seja, uma época ali dos meados anos 80, já com um bom tempo de respiro. e um bom tempo para depurar uma situação muito interessante que é retratada no mangá. Fictícia, claro, não é um mangá verossímil. Mas ao mesmo tempo que não é verossímil, é um mangá muito competente em apresentar essa perspectiva romântica, romantizada, da Segunda Guerra Mundial e de um conflito de espionagem, suspense, drama, com um pano de fundo da Segunda Guerra Mundial. Então, esse volume aqui de Adolf é lançado em 5 volumes. No caso aqui, pela Conrad. É um bagulho bem antigo. Eu não sei nem quando foi o lançamento da Conrad, mas é coisa véia, né? Conrad já não lança mais mangá. Um encadernado muito bom. Assim, adorava os encadernados da Conrad. E a capa e a contra capa são a mesma. E alguma liberdade, né? Por exemplo, o título. O título é Adolf só, apenas. Não tem mais o recado para Adolf como subtítulo ou como complementação. E as capas são pesadas. Eu acho que elas são bem sugestivas, né? Até mais pesadas do que a versão inglesa, a versão americana. Aqui tem a tropa nazista, né? Os capacetes. Talvez SS ou Gestapo no meio, mas provavelmente apenas militares nazistas aqui. As bandeiras no fundo, né? Vocês veem que eu tô pegando a capa que eu tô vendo, mas tá ao contrário. Então aqui, vocês veem as bandeiras. É... Que a capa é igual. Tô fazendo... Enfim. Aí, as capas são muito bonitas. Embora um tanto quanto... Que, por exemplo, o ano japonês, né? Que aqui tá dizendo que é 2.500, algo próximo a isso. Que o Japão, ele tem um calendário diferenciado. E no ano da guerra, que era 1940, se eu não me engano. Estava comemorando 2.500 anos de império, 2.500 anos de reino. Mas aqui, de pé, fica estranha a imagem, né? Porque a imagem... E eu acho que eles têm uma versão comemorativa dessa data e tal. Esse personagem aqui que tá mostrando nesse círculo roxo é o pai de um dos personagens protagonistas do Adolf Camille. Ele é um padeiro judeu. E aqui também, voltando um pouco, temos aqui a representação do próprio Adolf. Esse aqui é o Adolf e... É... O outro Adolf, né? Que são 3 Adolfs nessa história. O Camille e tem o Adolf Kaufmann. O Kaufmann é alemão e japonês. Ele é híbrido, né? Ele é um mestiço. Híbrido é boa. E aqui temos a... Se eu não me engano, a mocinha que ele gosta. Que é uma judia que ele encontrou na Alemanha. Que eu não lembro o nome dela agora e também não é importante. Nem vou lembrar porque... Bem, é importante, mas não é importante, sabe? E aqui temos o Tog. O Tog, ele é um... Aqui no cantinho. O Tog, ele é um japonês. Um Sohei Tog. Ele é um jornalista. Ele é um ex-esportista muito famoso. Que acaba se envolvendo no... No começo do nazismo. O mangá, ele passa desde 1936, 1937. Até do fecho da guerra, 1945. Depois ele dá uns pulos temporais e vai até 1973, se eu não me engano. Ou 83. Ou 73 ou 83. E aqui, por exemplo, tem alguns personagens importantes. Não, na verdade não muitos. Mas tem o Adolf Kaufmann ali também de novo. Essa capa do quarto é uma capa muito bonita e muito triste, né? Porque tem os judeus no campo de concentração, né? E é uma capa pesada. Bem pesada mesmo. Na imagem dos judeus aqui que vocês podem ver. E a última capa, que é a capa do volume final, é os kamikazes japoneses. No volume 5, mostrando os aviõezinhos aqui. Podem ver no canto. E aí no outro lado também tem as destruição. Se não me engano, umas árvores assim. Representando o cemitério e a morte dos soldados aqui nessas árvores. Aqui não dá para ver direito por causa do webcam. Não deve dar para focar. Mas tem um cemitério aqui nesse bolinho azul aqui no campo inferior do mangá. Mas voltando, qual o esquema desse mangá? Ele tem um período temporal que o Tezuka foi contratado para retratar por uma editora. Ele teve uma ideia. Ele elaborou a ideia no decorrer de dois, três meses. E depois ele começou a fazer o projeto. Esse projeto ficou com uma lacuna no fimzinho. No último volume tem uma lacuna de história. Ele ficou doente. Eu não sei o que aconteceu. Se tinha prazo. Se tinha tipo um financiamento já estabelecido. Mas alguns personagens ficaram sem desfecho. Eu pessoalmente gostei de como finalizou sem finalizar. Assim, alguns personagens ficaram desaparecidos. Por exemplo, o Lamp, que é um chefe da Gestapo. Tipo um ministro oriental da Gestapo. Que é inteligência. Trabalha com inteligência, com investigação, com espionagem. E com assassinato e outras coisas escusas no lado oriental. Digamos, da Embaixada Alemã no Oriente. O Lamp, ele não tem um desfecho. Outro personagem que acaba não tendo um desfecho é um detetive. Que começa a investigação sobre a morte de uma geisha. E essa geisha, ela é fascinada e tem pó de gesso nos unhas. Esse pó de gesso leva ele a descobrir quem é o culpado. Só que ele não pode incriminar o culpado. Porque o culpado tem foro privilegiado. E é um embaixador da Alemanha no Japão. Esse embaixador da Alemanha no Japão, por acaso, é pai do Adolf Kaufmann. Que é o protagonista infantil inicial. Nos seus 10 anos ali no Japão. Ele mora no Japão, né? Ele é mestiço. E esse embaixador é casado com uma japonesa. E a mãe dele era... Ela era alemã, entre aspas. E se comportava como alemã, mas ela era japonesa. E ele tem toda essa ambiguidade de ser uma pessoa fora da sua identidade. Ele não consegue ser alemão e não consegue ser japonês. Ele não abraça a cultura japonesa. E ao mesmo tempo ele não consegue abraçar a cultura alemã. Porque ele tá morando no Japão e vivendo com japoneses, né? Já tem um outro melhor amigo dele, que é o Adolf Kamell. O Adolf Kamell é um judeu, filho de um padeiro, como eu falei. Ele também tem a mesma faixa de idade do Adolf Kaufmann. Esse Adolf, ele é judeu, mas ele não é mestiço. Ele é apenas um imigrante. Que mora ali em Kobe. A cidade de Kobe é a cidade mais central do mangá. É uma cidade litorânea, se não me engano, no Japão. Mais turística. Muito bonita, aparentemente, naquela época. Depois ela foi devastada por causa da guerra. Queimou, foi até... Enfim, destruição completa. Mas tem esse paradigma ali. O Adolf Kaufmann, ele tem o pai dele que é um nazista. Um funcionário do nazismo, né? Um embaixador do nazismo. Uma época de ascensão de nazismo. Já o Hitler já estava no poder na Alemanha. Estava começando seus projetos de dominação na Europa. Começou no seu imperialismo genocida. E sua guerra de ódio, entre outras coisas. E tem todo um esquema ali do Adolf Kaufmann. Tem um trajeto, uma trajetória. Para chegar e virar um oficial nazista. E se tornar um nazista. Porque o pai dele desejava que ele se fosse nazista. Ele tem toda uma resistência inicial. Para não querer ir para a Alemanha. Ser parte da juventude nazista. Mas ele acaba tendo que ir. Forçada aí. E depois ele abraça o nazismo e vira um nazista. E tem vários arcos de personagens. Assim, é um mangá fenomenal. Em todos os sentidos. É o mangá do Tezuka que eu mais vi. Estrutura e coesão de roteiro. Ele tem roteiro para todos os personagens. Todos os roteiros se interconectam. A história vai expandindo e se tornando mais densa. Temos ali, por exemplo, o começo da história. Que começa com o Sohei, né? Que é o esportista repórter ali. Acompanhando as Olimpíadas na Alemanha. O irmão dele é um comunista. É universitário. Que está ali descobrindo um segredo de estado da Alemanha. Esse segredo de estado ele tenta entregar para o irmão. Mas o irmão acaba não conseguindo receber. Porque chega atrasado para receber. E nisso ele descobre que o irmão dele foi assassinado e fingindo suicídio. E aí o irmão dele é... É dado um perdido no corpo do irmão dele. É dado um perdido. É péssimo. Ele é extraviado. O irmão dele desaparece. Sim. Queima de arquivo. Queima de arquivo total. Aí ele vai e investiga minuciosamente. E se esforça para investigar o que aconteceu com o irmão dele. E descobre que tem a ver com política. Que tem a ver com nazismo. Que o irmão tinha um segredo de estado nazista. Que ele era comunista. E estava ali numa treta ferrada. E nisso ele encontra uma moça que dá muita dó dela. Que é filha do Lamp. Do próprio embaixador espião oriental nazista. Essa filha do Lamp. Ela é também espiã. Mas ao mesmo tempo ela é mais humana. Ela tenta trapacear o Soul Rei. E o Soul Rei faz uma coisa assim. Grotesca com ela. Ela se suicida depois. Grande spoiler. Mas ela tem um suicídio ali que ela se mata. Eu vou dar mais um spoiler. O Soul Rei estupra ela. O herói da história. Teoricamente. Não tem herói nessa história. Ele estupra ela. E ela se mata. Tem uns esquemas ali. De ele conseguir descobrir o cadáver do irmão. E fugir da Alemanha. Quase morrer várias vezes. E daí ele volta para o Japão. E ele continua sendo perseguido por causa disso. Destroem a vida dele. A vida dele vai. Ladeira abaixo assim. Vai no fundo. No fundo do poço. Ele se arrebenta. No começo da guerra ele está. Desempregado. Está sem dinheiro assim. Assim. A história do Soul Rei Togue. É muito legal. É um arco fenomenal. E depois tem a. Ele é o narrador da história. Então ele vai contando a história dos Adolfs depois. Porque ele é o cara que fica meio que neutro. Ele não tem um partido político. Mas ele tem uma vingança pessoal. Que é descobrir os documentos do irmão. A mensagem do irmão. E vingar o irmão. Essa é a motivação dele. O Adolf Kamel Kaufmann. Ele é simplesmente uma criança. Que vai ser jogada para o nazismo. E vai virar um nazista. E vai virar um genocida. De fato um genocida. Matar a gente a sangue frio. Ele mata pessoas que ele não devia matar. Ele mata. Eu vou dar outro spoiler. Ele mata o pai do Adolf Kamel. Que é o padeiro que vai tentar resgatar judeus na Polônia. E fazer um esquema ali bem bolado. Só que ele acaba ficando preso ali na Polônia. Perde o passaporte. E acaba sendo. Digamos. Sacrificado. Assassinado. Dá um. Dá merda lá. E ele é. Ele vira. Abate. De criança. As crianças vão lá. A tropa nazista. De Deus. Da juventude nazista. Vai lá. E tem que matar as pessoas. Para aprender a matar. E quem mata ele. É o próprio Adolf Kaufmann. Que conhecia ele. Então. Cara. Esse mangá é pesadíssimo. Tem muita coisa. Tem estupro. Tem assassinato de criança. Tem assassinato de adultos. Mais diversos. Tem genocídio. Tem. Tem. Todos os protagonistas. São. No mínimo. No mínimo. Desumanos. No sentido de que eles não são. Éticos e perfeitos. Eles são. Circunstanciais. O Sorrey Togue. É um lazarento. Que faz bosta. O Adolf Kaufmann. Vira um nazista. O Adolf Kamel. Ele vira. Um caçador de judeus. De nazistas. E um caçador. De árabes. Depois. Ele vira. Um dos militares. E sargento. Da força. Spoiler também. Mas ele vira. Um dos. Guerrilheiros. Israelitas. Expandindo o território de Israel. E dominando a Palestina. Ou seja. Ele genocida. Palestinos. E ele. Levou. Assim. É. Nossa. Tem tanta coisa esse mangá. Cara. É um mangá tão denso. Quando você vai lendo. Você vê que esse negócio. Parece que é um livro. De. De trilogia. Quadrilogia. Porque é um mangá. Mas o negócio é denso. Denso mesmo. E é. Interconectado. E a narrativa é ótima. E o roteiro é muito bom. No quadramento. Às vezes. Dá umas. Umas confusão. Mas o próprio. Tezuka falou que ele arrumou isso. Na versão final. A versão. Cadernada. Ele não mexeu muito. Mas ele deu uma arrumada nos quadros. Às vezes ficou um pouco confuso para ler. Mas. Em geral. Assim. É você acompanhar toda essa jornada. Desses vários protagonistas. Tem a professora. Que não é comunista. Que é caçada no Japão. Pela força de agentes especiais. Que é muito importante. Eu nem lembro o nome dela também. Porque não está numa anime list. Mas é. Vários personagens extremamente centrais. Tem. O investigador. Que persegue. O. Suhei Tougui. Que é o investigador da polícia especial. E caça de comunistas no Japão. Tem o personagem. Que é importante. Que é o próprio Lamp. Que é o. Agente nazista. Que sempre está presente. Tem o próprio Hitler. Que é o terceiro Adolf. Que é a contar da história. Ele é representado. De maneira fenomenal. Assim. Eu acho. Tezuka conseguiu captar. E eu acho que é um cartoon. Um pouco cartoonesco. Um pouco exagerado. Mas ele é insano. Ele é descontrolado. Emocionalmente. Instável. Explosivo. Agressivo. Ao mesmo tempo. É. Apaixonado. Carismático. E cruel. Ao mesmo tempo. Então. Assim. É melancólico. Doentio. O Tezuka fez uma representação de Hitler. Assim. Que eu adorei. Do próprio Hitler. E ele tem toda a conexão dele. Ele uma hora se encontra com o Kaufman. O Kaufman é um. Um aluno prodígio. Prodígio. Um dos melhores alunos. Da. Da. Juventude nazista. O Adolf Kammel. Ele é. Um cara que. Por exemplo. O Adolf Kammel. Ele se apaixona por uma judia. Ele consegue extraditar a judia. A família dela. Infelizmente. Não dá para saber o que aconteceu com a família dela. Infelizmente. Não conta. Mas. Infelizmente. Morreram. Ela consegue ser extraditada e abandonada. Tem uma. Um arco inteiro dele tentando. Se apaixonando. E tentando extraditar ela. Ele. É violento com ela. Mas ao mesmo tempo apaixonado. Ele consegue mandar ela para o Japão. O que acontece quando ela chega no Japão? O Adolf Kammel. Se apaixona por ela. Então. Tem vários triângulos amorosos. Tem. O. Suhei Togue. Que é o personagem que. Tem várias relações com várias mulheres. Ele. Se apaixona pela mãe do Adolf. Ele casa com a mãe do Adolf Kaffman. Depois que ela vira viúva do embaixador. Alemão. Tem. É. Tem outras. Pessoas importantes. Como o investigador. Que ajuda o. Suhei Togue. Que é um. Chefe de polícia ali. Que do departamento. E a filha dele fica. Ele também morre depois de um tempo. E a filha dele fica órfã. Órfã de pai no caso. E tem toda uma saga dela também. Assim. É um mangá assim. Que eu não tenho nem como falar. Tem vários elementos extremamente. Incríveis. São cinco edições. Que são muito ricas. Você. Ficar preso a leitura. É. O Tezuca adulto. Falando de uma linguagem mais sem nem. Assim. Ele queria fazer um mangá um pouco mais leve. Um pouco mais palatável. Com mais relações amorosas. Com um público mais feminino também. Mas ele acabou não conseguindo. Ele fez um negócio de suspense. Um negócio. É. Com muito conteúdo. Com muita. Assim. Um dos melhores mangás. De. 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 De detetive. Que eu já vi. Assim. A tempo inteiro. Estão procurando um documento nazista. O documento. Ele é muito realista. Porque ele some pra cá. Some pra lá. Tem um general. Por exemplo. O Honda. Que é o general da. É. Do Japão. E tem o filho dele. Que é um espião. Esse documento. Vai pro cada canto. Vai pro outro canto. Tem caçado o documento. É. Enquanto isso tá. Guerra tá comendo solta. Enquanto isso. Tem vários personagens. Tendo arcos. Arcos de personagem. Arcos pessoais. É. Decaindo. Voltando. Sobrevivendo. Tsoho e Togo. Ele vira mendigo. Depois ele volta a trabalhar. É. Depois ele leva um tiro. E perde o movimento da mão. Assim. É várias coisas. O próprio Adolf Kammel. Depois que ele namora. Com a. Menininha judia. Que veio pra. Pra ele cuidar. Tem a mãe dele. Que é um personagem bem legal. Eles ficam esperando o pai ali. O pai não volta. O pai é fascinado pelo Adolf Kaufmann. Cara. É. Assim. Eu sei que esse review. Que tá muito. Spoiler. Foi muito. É. Pouco encadeado. Mas eu realmente gostei demais. Desse mangá. Vou passar um pouco das imagens. Pra vocês darem uma olhada também. Porque. É. Muito interessante. Opa. Peguei a câmera errada. Mas é muito interessante. Ó. Eu tô com poucos personagens. Esse aqui esquece. O nome dele é errado aqui. Então no My Libre. Tem muito poucos personagens. Mas. É. Indo aqui um pouco mais. Ó. As capas deles no. No japonês. É bem diferente. Das capas do Brasil. As capas do Brasil. São muito mais chamativas. E muito mais apelativas. Eu diria. Mas. Assim cara. É. É. Muito adulto. Tem um estilo que o próprio Adolfi. Adolfi. O próprio Tezuka. Fala que ele tá desenvolvendo. Que é um estilo mais maduro de desenho. Que é Gikigasa. Não me engano. Não tenho certeza. É que tem repressão do Hitler. Nos seus discursos. E tal. E mano cara. É foda esse mangá cara. É foda. Eu realmente me apaixonei. Me apaixonei por esse mangá. É um mangá muito. Verossímil. No sentido fantástico. Sabe. Ele tem alguma. Algumas coisas. Peculiaridades. Por exemplo. O Sohei Togo. E é muito bom na pancada cara. O cara briga pra caramba. Muito brigão. E muito bom no soco. Ele é bom na fuga também. Porque ele é atleta. Atleta e tal. E a saga dele. Enfim. Tentando vingar o irmão. Dá problema. Talvez ele vinga. Talvez não vinga. Na verdade. Ele fica meio no meio termo. O documento mesmo. Fica meio abandonado. Também de um tempo. Tem uns espiões. Esse cara é um dos espiões. Muito legal a saga. O arco dele também. É um espião russo. Da União Soviética. Infiltrado no Japão. Só que do partido. Alemão. Então ele é um espião triplo. Tem uns esquemas que fazem com ele também. Que tem toda a treta ali. De transmissão de informação. Dentro do cenário. E tem muito personagem. Que simplesmente está ali. Tentando sobreviver. Como o Sohei Togi. Que é só mais. Secundário. Entre aspas. E narrador também. Eu vou ler a série do Buda também. Depois. Depois eu faço um review dela. Diz que é muito boa. E eu tenho ela aqui. Mas nossa cara. Esse mangá. Mano. Esse mangá. É fenomenal. E o fim dele. Desfecho. É muito interessante. Logicamente é um pouco clichê. Ele faz um duelo final. Entre o Kaufman e o Camille. Os dois Adolfs. O Adolf Hitler mostra ele morrendo. Como ele morre. É bem interessante. É muito legal. É muito legal mesmo. É muito legal também. A relação dele com a Eva. Que era amante dele. Bacana também. A relação com a cúpula nazista. E como essa. A perspectiva Tezuka. O olhar dele de fantasia. Sobre o nazismo. É interessante. O olhar dele de fantasia. Sobre o antipalestino ali. Dos israelitas. Dominando o território dos palestinos. Dos árabes ali. Também é bem legal. O olhar dele sobre o Japão. E como o Japão era sem noção. E patriota. E alienado. É interessante também. Ele é bem neutro. A história é bem neutra. Ela deixa você. Tirar sua própria conclusão. Ela deixa você. Imergir. Opa. Imergir. Na. Nas. Possibilidades de. De leitura. Eu tava sem crédito solar. Depois crédito pra mim. É. Da. Imergir nas. Possibilidades de leitura. Possibilidades de interpretação. De. Compilar vários elementos. Relativos. A. A. Eu gostei. Será que ela pode usar de capa? Não sei. Acho que não. Porque tem outra pessoa. Mas os vários elementos. Relativos a esses. Conflitos existenciais. E conflitos sociais. E conflitos. De poder. E eu. O mote do anime. A justiça. A busca da justiça. E o preço da justiça. Todos eles acham que estão certos. O Adolf Kaufman. Defende o nazismo. O Adolf Camel. Defende os judeus. O Sohei Toug. Defende a vingança. A. Cada personagem secundário. Tem os seus objetivos. Tudo interconecta. Tudo vira um grande plot. Um grande. É. Um grande interconexão. Interconectado. Interconexão. De. Fatores. E de. Influências. Tudo se dialogam. Um com o outro. Tem personagens que eu não estou falando aqui. Mas são muito legais. Que eu não lembro o nome. Enfim. É um review de recomendação. Com bastante spoiler. E bastante fanboyzice. E com pedido de desculpas. Por ser um review meio ruim. Mas eu estou fazendo mais por diversão. Então. Perdão por isso. Só apresentando o mangá para vocês. E mostrando um pouco da. Dessa obra bacana. Eu acho que é difícil de achar esse mangá. É difícil de comprar por um preço baixo. Porque é um mangá sem tiragem. A Conrad faliu. Então. Quem conseguir comprar vai pagar caro. Mas pega aí um scan da vida. Se puder. Não sei. E leiam cara. Esse mangá. Vale a pena. Vale a pena demais. Eu não sei. Se o Tezuka. Eu achei o Tezuka muito mais maduro. Tanto que ele explica. Numa entrevista aqui. Nessa edição 4. Edição 5. Da Conrad. O como foi o processo do mangá. Tem três cartas. Três entrevistas com ele. Nessa edição 5. E explica direitinho. O processo de produção dele. Como ele era médico antes. Quanto ele levava o mangá como um hobby. Por isso que os primeiros mangás. Eles são muito mais desleixados. É. Que ele abandona o mangá. Ele faz bem por diversão. Mas depois que ele vira mangá. Que é de verdade. O quanto tem. Ele trabalha com a animação também. Com a indústria da animação. O quanto ele está. Cindido entre o mangá e a animação. Os prejuízos que um causa no outro. E o quanto ele levou a sério esse mangá. Mas ele teve um problema de saúde no finzinho. E não conseguiu finalizar adequadamente. E deu outros problemas. Mas mesmo finalizando meio nas coxas. E deixando coisas em aberto. Eu achei que o que ele deixou em aberto. Faz sentido. Querendo ou não querendo. Faz sentido. Fica bacana. É bonito. Ficou legal mesmo. Gostei bastante. Então. Eu diria que. É um mangá para quem gosta de coisas mais estruturadas e densas. É um exemplo de como fazer um roteiro bem cadeado. E divertido. E ao mesmo tempo simples. Porque ele é uma linguagem muito palatável. Ele mantém toda aquela estrutura. Até cartunesca do Tezuko. Com um humor um tanto extravagante de vez em quando. Ele mantém toda essa leveza junto a coisas extremamente pesadas. Execuções. E estupros. E... Assim. O Adolf Kaufman estupra uma menina depois. A mulher que ele ama. E tem a... O Adolf Camel mata a família do Adolf Kaufman depois. Spoilers aleatórios. É... A mãe do Adolf Kaufman. Ela... Dá muita dó dela. Nossa. Dá muita dó dela. Ela se lasca legal também. Mas é uma boa pessoa. Ela é gente boa pra caramba. É a mãe do Adolf Kaufman japonesa né. Ela casa com o Sohei Togo e tal. Tem esses esquemas. Então. Eu diria que. Assim. Em geral. Um dos melhores mangás que. Desse nível. Desse estilo. Desse nível que eu já li. Muito bom mesmo. Tá. Um alto nível. Gostei demais de ler. É... Demora. É denso. Parece que você tá dando um livro. Mas é... Vale a cada página. Vale a cada segundo. E uma pena que não tem mais. E uma pena que também tá incompleto. Mas ao mesmo tempo. Não é tão pena assim. Porque eu gostei da incompletude do mangá. Então. Perdão por me estender demais. Perdão por ficar enrolando e fazer um review todo torto. E é isso aí pessoas. Obrigado por me ouvir. E até mais.